Tô aqui pra apostar Beleza, quando quiser é só mandar a sua aposta Tá bom, mas eu tô bem depois da corrida pra pegar o véio Simplesmente, entendeu? Alguém aí atende a apostar? Minhas cotações estão ótimas, é só falar comigo Pode fazer sua aposta comigo, você pode ganhar um hambúrguer Sério? Ninguém quer apostar? Vocês não sabem, é que não tem tempo Alguém aí quer apostar uma grana fácil? Então eu tenho umas dicas pra vocês Olha só, você sabe que quer apostar Você vai ter suas chances aqui no lado, entretanto da lei É o seu dia de sorte, é só apostar e resgatar o dinheiro.